Oi gente, nós somos a Ateliê Cida Miguel, nós viemos agradecer cada um dos votos que nos levaram a essa premiação e essa classificação tão boa. Em menos de um ano de loja física, nós conseguimos essa premiação e a gente ficou muito feliz, muito eufórico. Eu fui lá no Instagram pedir os votos e a gente conseguiu essa premiação tão querida e esperada por nós e principalmente pela Cida, porque ela merece muito. Como eu disse, a gente tem menos de um ano de loja física, a Cida atendia lá na casa dela e ela veio com esse sonho aqui para atender as clientes dela com conforto, com qualidade de serviço, com equipe qualificada e pronta para atender vocês. Agradeço minhas amigas, agradeço por todos os votos, todos os clientes e muito obrigada por tudo. Esperamos vocês aqui no Ateliê Cida Miguel. Obrigada. Até a próxima, gente.